Eu sou do campo Pra lutar com gado, meu destino é ser vaqueiro Sou sertanejo, limpei muito de linchada Corri na mata fechada e campeei no tabuleiro Cavei cacima no riacho e no cercado E me criei ferrando gado no curral do fazendeiro Sou nordestino, sou brasileiro Nasci pra lutar com gado, meu destino é ser vaqueiro Sou nordestino, sou brasileiro Nasci pra lutar com gado, meu destino é ser vaqueiro Amancei burro, botei selo em alazão Endurava o meu jibão no campito de pereiro Trago nas mãos as marcas da minha terra Onde dancei pé de serra no claro do candeeiro Sou nordestino, sou brasileiro Nasci pra lutar com gado, meu destino é ser vaqueiro Sou nordestino, sou brasileiro Nasci pra lutar com gado, meu destino é ser vaqueiro Usando a palha de milho, já fiz cigarro E ouvindo o som do carro, da boiada do carreiro Já dormi sono no banco de arueira E assemilho na fogueira de São João, lá no terreiro Sou nordestino, sou brasileiro Nasci pra lutar com gado, meu destino é ser vaqueiro Sou nordestino, sou brasileiro Nasci pra lutar com gado, meu destino é ser vaqueiro Botei ração na cocheira do cavalo E acordei ouvindo o galo que cantava no puleiro Eu sou da terra do cuscuz e da palhada Sarrapo de panelada e buchada de caneiro Sou nordestino, sou brasileiro Nasci pra lutar com gado, meu destino é ser vaqueiro Sou nordestino, sou brasileiro Nasci pra lutar com gado, meu destino é ser vaqueiro Eu sou nordestino, sou brasileiro Nasci pra lutar com gado, meu destino é ser vaqueiro Sou nordestino, sou brasileiro Nasci pra lutar com gado, meu destino é ser vaqueiro